Super abraço pra você que tá aí curtindo mais um vídeo no canal do Fabio Fidelix É o seguinte, eu tenho um esclarecimento a fazer aqui, explicar uma situação Porque estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, 18 de julho de 2023 Ontem, eu postei um vídeo, ontem, segunda-feira, dia 17 de julho Eu postei um vídeo falando sobre a situação terrível da Record, né? Esse passaralho, né? Demissões e mais demissões que aconteceram e a Record confirma tudo isso Na segunda-feira Porém, já na tarde-noite de segunda-feira, dia 17 de julho O portal na telinha postou a informação de que a Record negou a demissão da Milena Ceribelli Não negou as outras demissões, a Patrícia Costa Inclusive, outros nomes surgiram também à noite, na noite de segunda-feira Como Roberto Tomé, o Silvestre Serrano Então, realmente, uma situação terrível Estou passando aí as informações Olha, ontem, quando eu gravei meu vídeo ontem No dia 17, segunda-feira Praticamente todos os portais de informação Passaram Essa notícia de que a Milena Ceribelli estava na lista de demitidos E a Record acabou negando isso mais tarde, repito No portal na telinha Não negou as demissões, não negou toda a situação A questão financeira Nada disso foi negado Apenas a demissão, apenas, entre aspas, né? A demissão da Milena Ceribelli Então, até hoje, olha, antes de gravar esse vídeo Nessa manhã de terça-feira Pesquisei E vários portais continuam, né? Mantém a informação de que a Milena foi demitida Mas, no portal na telinha A Record nega Então, alguma coisa aconteceu Ou, alguns portais erraram, né? Colocando a Milena nessa lista de demissões Incrível da Record, né? Segundo aí Praticamente todos os portais Chega a 200 Ou passa de 200, né? Nomes nessa lista E aí vou lamentar daqui a pouquinho, né? Porque os grandes profissionais Fazer o quê? A gente lamenta Mas, pior, é esse pessoal que ganha pouco, né? Cinegrafistas Câmeras Esse pessoal é que sofre muito mais Mas, então, a Record Nega o nome da Milena Ceribelli Ou os portais erraram Vários portais erraram com essa informação Ou, realmente, o nome dela Estava nessa lista de demissões E a Record, por algum motivo Que não se sabe Teria mudado de ideia Isso pode ter acontecido Então, não se sabe O fato é que Pelo menos no portal na telinha E agora, alguns outros portais também Estão informando que a Record Nega a demissão Da Milena Ceribelli Da Milena Ceribelli, né? Na verdade, a gente fala Milena Ceribelli Profissional que já passou Por Globo, Manchete E estava há muito tempo Desde 2008 Na rede Record Então, a Milena Ceribelli A Record está negando A informação de que ela foi dispensada O que não muda Praticamente em nada A situação Você vê aí As informações Da dívida da Record No balanço financeiro da Record No final do ano passado 2022 Passando aí da casa Dos 500 milhões de reais De prejuízo De prejuízo Que a Record teve Então, por isso Essa é a justificativa Para esses cortes Que estão acontecendo Na emissora Repito aqui Milena Ceribelli A Record está negando Patrícia Costa Roberto Tomé Também estaria nessa lista Isso foi informado Ontem à noite Roberto Tomé Silvestre Terrano E outros profissionais Grandes diretores Chefões da rede Record Mas o pior É para quem trabalha Lá na cozinha Para os câmeras Para os operadores Para os produtores Que não ganham Grandes salários E depois Tem muita dificuldade Para encontrar Uma outra emissora Para trabalhar Diferente desses Medalhões Digamos assim Dessas estrelas Que já vem há muito tempo Ganhando Grandes salários Podem conseguir Uma outra emissora Rapidamente Ou podem Começar O seu próprio canal Alguns já tem O seu próprio canal A própria Milena Já tem Um canal no YouTube Então Não há muita dificuldade Para esses grandes Profissionais Veteranos Que aparecem Jornalistas Apresentadores Locutores A questão Acaba pegando Realmente Para o pessoal Mais humilde Que ganha pouco E que fica na rua Depende do salário Para sobreviver Estou sempre falando aqui A gente fala Claro Das pessoas mais conhecidas Das pessoas mais famosas Mas De cada Dez pessoas famosas Que são demitidas São centenas Às vezes Centenas de pessoas Que ocupam cargos Que ganham pouco Salários bem pequenininhos Estes são os mais prejudicados Em toda essa situação Então é isso Ontem postei o vídeo Falando da demissão Das demissões da Record E o nome da Milena Siribelli Aparecia em praticamente Todos os portais Inclusive Repito Antes de gravar esse vídeo Consultei aí Vários e vários portais E muitos mantêm A informação da demissão No portal Na telinha Que ontem Na tarde e noite De ontem Segunda-feira Dia 17 Surgiu a informação De que a Record Nega A demissão Especificamente Nega a demissão Da Milena Siribelli Tá certo? Então essa é a informação Que eu queria passar pra vocês Se tiver alguma novidade A gente faz um outro vídeo aqui Mas Pelo menos Nesse momento Essa é a informação As demissões Aconteceram Na Record Foi uma segunda-feira De fúria Como muitos chamaram Muitas e muitas Demissões Na Record Chegando aí Um número Aproximado De 200 demissões Alguns jornalistas Importantes Famosos E muita gente Da parte técnica Que fica atrás Das câmeras Que acaba pagando O pato Esses que sofrem Muito mais Quando acontecem Essas ondas De demissões Nas emissoras De televisão E isso tem acontecido Nesse ano de 2023 É incrível Começando ali Com a Rede Globo Depois é Band Agora você vê A Record Que já Tava sendo anunciada Esse dia de fúria Já estava sendo Anunciado Na Record A própria Gazeta Vendendo Praticamente Mais da metade Da sua A Gazeta Hoje tem Sete horas De programação Própria O resto Ela vende Para igrejas Ou então Tem aqueles programas De vendas Aqueles programas De vendas Da própria TV Gazeta Que são produzidos Por uma emissora Terceirizada Mas são exibidos Pela TV Gazeta E parte Grande parte Para a igreja No caso da Gazeta Para a Igreja Universal Programação Programação da Gazeta Super reduzida Programação própria Demissões E mais demissões É uma sinalização De que algo Está acontecendo No mercado Da TV O rádio também Mas a gente fala Muito mais Isso repercute Muito mais Quando acontece Nas grandes Emissoras De televisão Rede TV Também Vira e mexe Você vê informações De demissões De crise Econômica Até de Sei lá Uma possível Venda Da rede TV SBT Também A mesma coisa Vira e mexe Você tem O que impressiona Às vezes Essa coisa De contratações Como a Band Fez com o Faustão Pagando lá Segundo informações Do SAIS Aproximadamente 3 milhões De reais De salário E o Faustão Estaria negociando Com a SBT Estaria negociando Com a Globo Ou com a Record A cada hora Aparece uma informação Se tem toda essa crise Como é que você vai pagar O salário desse Para um profissional E depois O projeto não dá certo O que aconteceu na Band E aí demissões Mais demissões E o pessoal mais humilde Que acaba pagando o pato Bom Grande abraço para você Faça sua inscrição É de graça Canal do Fabio Fidelix Deixe seu comentário Seu likezão É muito importante Para o crescimento Aqui do canal Tá certo gente Ativa o sininho aí também Para receber as notificações Valeu Tchau 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 tchau